Amados irmãos, nós vamos iniciar agora mais um devocional mananciar de esperança. Convido os irmãos que abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 5, onde eu lerei do versículo 1 ao 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança é experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Amados irmãos, nós devemos olhar para este texto com uma vívida esperança. Na verdade, neste texto nós vemos novamente o apóstolo Paulo falando daqueles três grandes elementos da fé cristã. A fé, a esperança e o amor. No versículo 1 ele diz que nós somos justificados diante de Deus mediante a fé. Nós não nos justificamos diante de Deus mediante a fé por nossas obras. Nós somos justificados. Esse verbo está no passivo, no original. É Deus que nos justifica e nos justifica eternamente e nos dá essa fé mediante Jesus Cristo. Essa fé é uma fé viva e eficaz. É uma fé baseada objetivamente na obra de Deus. Além disso, dessa fé nós temos a graça de estarmos firmes. Essa firmeza não depende de nós nem das circunstâncias. Essa firmeza depende daquele que nos firmou, que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. A nossa esperança, como diz no versículo 2, é a esperança da glória de Deus. E mesmo as tribulações, por causa do Evangelho, da pregação do Evangelho, mesmo isso não pode nos separar desta esperança. A tribulação, como diz aqui, produz perseverança. Mas perseveramos a nossa caminhada cristã através da tribulação. Sabendo aqui que tribulação é diferente de aflição. Aqui a tribulação é aquela que nós sofremos por amor ao nome de Jesus Cristo e o testemunho do Evangelho. Quanto mais somos perseguidos por essa fé, mais perseveramos. Quanto mais perseveramos, mais temos experiências, temos o caráter aprovado no Evangelho. Quanto mais experiência temos, maior é a nossa esperança na glória de Deus e na nossa glória diante de Deus pela graça de Jesus Cristo na nova Jerusalém, na nova terra, no novo céus. Essa é a nossa esperança. A nossa fé é mediante Jesus Cristo que somos justificados. A nossa esperança é que seremos como o Senhor na nossa glorificação. E por fim, vemos no versículo 5, que essa esperança não nos confunde, apesar de todas as situações. Apesar do Covid, apesar da doença, apesar da perseguição, nada pode confundir essa nossa esperança. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Santo Espírito, que nos foi otorgado, que é o selo da promessa, que habita em nós. Aquele que morreu por nós, também já nos justificou e irá, na esperança da glória, nos ressuscitar como Cristo, com o corpo como o de Cristo. Amados irmãos, olhemos para as coisas que mais importam. Deus abençoe vocês. Amém.